I wonder what went wrong today, eh? Why do I feel like I linger? E aí galera, tudo beleza? O meu nome é o HB, mas bem-vindos ao Auroboros Stream. E dessa vez, falando aqui a respeito de 10 jogos de cartas. Aqueles jogos CCG, né? Collectible Card Game ou Trading Card Game, TCG. Que tem aí pro celular, alguns deles, né? A grande maioria já disponível pra PC também. E eu selecionei aqui 10 desses jogos que são simplesmente incríveis. Eu já joguei todos eles, tá? Alguns no passado, outros recentemente. Voltei a jogar pra poder fazer esse vídeo pra vocês. Então acompanha aí cada um desses 10 jogos. Que é simplesmente fantástico. Eu gostei muito deles e me surpreendi muito com alguns deles. Então não se esqueça, já deixe seu like, já se inscreva no canal. Fique até o final do vídeo, veja cada um deles. E mais uma coisa, pessoal. Já comente aí abaixo quais desses você já joga ou que você tinha interesse em conhecer. Acompanhe o vídeo e dá uma breve explicação sobre cada um. E também o meu ponto de vista a respeito deles. Então, vamos lá, bora lá pra lista. Vamos começar falando de um jogo chamado Eternal Card Game. Eternal é um jogo de cartas colecionáveis, que é o que a gente tá falando aqui. Gratuito, desenvolvido e publicado pela Direwolf Digital. E assim, me surpreendi bastante com relação a esse jogo. Ele é extremamente justo quanto a oferta de cartas. Ele tem modos de jogos nos quais você pode ganhar os pacotes de cartas, assim como cartas avulsas. Ouro para a compra. Como todo jogo, tem sua loja em dinheiro real, pra quem deseja agilizar o processo. Ou investir em cosméticos pro jogo. Eternal segue um sistema de campanhas, semelhante ao estilo Hearthstone. No qual você terá uma campanha inicial gratuita. E pode comprar outras campanhas que habilitarão novas histórias e novas cartas. Sendo que a compra pode ser feita por gemas compradas com dinheiro real. Ou ganhas em eventos. Ou dinheiro do próprio jogo também. Assim como Hearthstone, bem semelhante, né? Quem já jogou, vai se identificar. Existe uma mecânica diferenciada no jogo, que é o sistema de ataque e bloqueio. Algumas habilidades de personagens também. Mas tudo é muito fácil de aprender, tá? É bem tranquilo, só seguir o tutorial, vocês já vão pegar de primeira. Então é bem interessante, permitindo um jogo bem rápido, bem fluido, bem tranquilo mesmo. Até pra quem é novo nos jogos de cartas e tem interesse em começar. Uma dica que eu dou pra vocês é, se vocês forem realmente iniciar nesse jogo. Comece um tutorial, vão até o final dele. Pra que vocês ganhem mais cartas gratuitas, vale a pena. O Eterno está disponível para iOS, Android, Xbox One e computadores na Steam. Além de Nintendo Switch. Seguindo aqui a lista, vamos agora falar de Zenonzard, Artificial Intelligence. É um jogo da Bandai que possui um sistema no qual coloca cartas de monstros para fornecer mana. Como que funciona? Inicialmente você tem dois tipos de monstros. Você tem cartas de monstros, que serão as suas cartas de mana. E você tem cartas de monstros que vão pra linha principal. Que é a linha que fica logo em cima da linha de base. Que é essa linha cheia de espaços. Que vão ser colocados os monstros que irão te fornecer mana. Cartas de monstros, elas podem caminhar entre as duas linhas. Então você pode utilizar o seu turno pra retirar as cartas dos monstros que estão na linha de base. Para a linha principal, que é a linha logo acima. Assim como devolver eles para a linha de base. Que é a que te fornece mana. Zenonzard possui um sistema no qual são divididos em principalmente, digamos, três turnos. O primeiro turno é o turno da mana, no qual você vai escolher sua carta pra colocar na linha de base. O segundo turno é o turno principal, onde você fará as escolhas de ações, como por exemplo, o ataque dos seus monstros. O uso de alguma carta em especial. E o terceiro turno é chamado de fase de flash ou flash phase. Na flash phase, tanto o seu inimigo vai poder realizar uma ação, geralmente uma ação de bloqueio, ou colocar uma carta para defesa ou algum tipo de efeito no campo. E depois você também vai ter a sua flash phase, em resposta a flash phase do seu inimigo. Também tem um sistema de artefatos interessantes, que compõem parte da vida do seu personagem. E realmente o nome do jogo faz todo sentido, porque logo no início do jogo você passa por um sistema de perguntas e respostas para encontrar o seu parceiro ou sua parceira de inteligência artificial que melhor se enquadra no seu estilo de jogo, de acordo com as respostas que foram dadas nesse quiz de perguntas. Você vai poder escolher e você vai ter vários inteligências artificiais, vários robôs, que possuem uma maior porcentagem de proximidade com, teoricamente, o seu estilo de jogo. No final desse quiz de perguntas e da escolha do personagem, você vai receber 10 pacotes de cards para montar o seu primeiro deck. Então, bem generoso, né? No jogo. Uma vez, então, que você selecione a inteligência artificial que melhor combina com o seu jeito de jogar, essa inteligência artificial vai te auxiliar durante o jogo, te dando dicas e indicando quais movimentos fazer a cada momento do jogo. Você pode seguir ou não, fica a seu critério. E também existe um modo automático que permite com que a inteligência artificial jogue por você. Então, você pode entrar em partidas e entrar em jogos e deixar a inteligência artificial fazer por conta própria. Você, conforme vai ganhando jogos, vai ganhando experiência, vai subindo de nível e a sua inteligência artificial também vai evoluir. Fora que ela também vai realizar jogos por detrás do jogo, sem que você saiba, e com isso ela também vai evoluir de forma mais rápida. A arte é simplesmente muito bonita e a ideia inovadora. Esse jogo atualmente está disponível para Android e iOS. O nosso terceiro jogo da lista é Shadow Era. É um jogo desenvolvido pela Uven Game Studios. E nesse jogo, você inicialmente vai escolher um personagem para jogar e você vai adquirir o deck dele. Quem já jogou RPG mesmo, RPG de mesa, RPG que você criava, a folha do seu personagem, você criava o histórico, escolhia as características, etc. e jogava no dadinha, vai se identificar muito com esse jogo. A própria arte do jogo faz com que lembre aqueles velhos livros de RPG, de D&D, AD&D, outros jogos do tipo, até mesmo a questão lá do Cyberpunk. Para quem lembra, era na época Cyberpunk 2020. Para vocês terem noção que, assim que sair também Cyberpunk 2077, terá aqui vídeos nesse canal com as gameplays. Vamos voltar aqui agora ao que importa mesmo para esse vídeo. E a mecânica do jogo é similar à de outros jogos, tá? Você invoca criaturas, ataca o jogador diretamente por meio desses monstros, ou de habilidades, ou de armas que o jogador possa vir a ter, magias. Nesse sentido, acredito que ninguém vai sentir uma diferenciação tão grande assim dos outros jogos. O jogo também possui um sistema de campanhas, com diferentes níveis de dificuldade e premiação conforme completadas. Se alguém joga aí outros jogos de estilo gacha, vai se identificar muito com aquela questão de estrelas, ganhou x estrelas, tem direito a tal prêmio. Talvez, inicialmente, as pessoas fiquem um pouco descrentes na qualidade do jogo ao ver a interface que o jogo permite, né? A questão das imagens do jogo, o menu, o estilo dele, ele realmente lembra um jogo antigo. Parece que você tá voltando naquele limpo lá, que você jogava uns jogos de DOS, os menus todos bem quadradões, as cores cinza, nada que chame a atenção, como geralmente a gente tá acostumado nos jogos atuais. Cores vibrantes, cores que jogam na tua cara, negócio brilhante. Porém, eu andei jogando partidas casuais contra outros jogadores online, e é simplesmente assim, é muito rápido. Tem muita gente jogando esse jogo, eu cheguei pra jogar a partida casual, e já encontrei em menos de 10 segundos, já tinha. Entrei em outras partidas também pra ver se não era sorte, então tem gente sim jogando esse jogo. Então não se preocupe de não encontrar outros jogadores online. Como eu já disse, minha única ressalva seria quanto à arte do jogo, a interface dos menus. Realmente traz a impressão de um jogo ser antigo, mas eu também acredito que seja em parte intencional. Até pra criar toda essa atmosfera referente a antigos jogos de RPG. Eu te indico fazer um teste, se você se interessa por esse estilo de jogo, se você se interessa por esse estilo de arte também, e ver se você se adapta ao jogo. Porque a comunidade tá presente e parece ser um jogo que tem aí um futuro. Quando vocês estiverem jogando no modo multiplayer, vocês vão notar que existe o modo Rated e Unrated. O modo Rated é semelhante ao modo de ranqueado, onde você, tendo vitórias, vai receber uma pontuação que vai formar o seu rating. No caso que você venha a perder jogos, você vai perder essa pontuação e perder rating. Com isso, eles vão formando os níveis e vão permitindo que haja o ranqueamento entre os jogadores. No modo Unrated, seria semelhante ao que nós conhecemos como modo casual. Bom galera, eu deixo pra que vocês tirem suas próprias conclusões a respeito do jogo. E atualmente, Shadow Era está disponível para Android e iOS. Bom galera, esse jogo aqui é difícil alguém não conhecer. Esse jogo é o Gwent. É um jogo da City Project Head, criado inicialmente para atender os fãs dos jogos de cartas que existiam no interior do jogo The Witcher 3. É um jogo bem conhecido. Ele obviamente está na lista por ser um dos melhores jogos de cartas na atualidade, com uma mecânica extremamente diferenciada, onde você tem uma questão de linhas, uma questão de lanes, e importa bastante o número de monstros que você tem nessas lanes. Basicamente, você acaba ganhando por uma questão de quem tem mais, quem tem menos, mas é claro que tem toda uma estratégia envolvida nisso, habilidades de cartas. Hoje em dia, habilidades de personagens, o que não tinha antes. O jogo se diferenciou muito ao longo do tempo. Ele sofreu modificações nas suas próprias mecânicas. Aqueles que jogaram. Bwent, dentro do jogo Witcher 3, vão lembrar que eram três linhas. A primeira linha era a linha do corpo a corpo, ou linha do melee. A segunda linha era a linha dos ranged, geralmente composta de cartas, que eram personagens como arqueiros. E a terceira linha era composta pela linha dos siege, que são maquinários como balistas, catapultas. E o objetivo principal do jogo, como já era de costume, era você possuir mais pontos que o adversário, ao colocar, deixar mais cartas, monstros que custavam mais, ou que tinham maior pontuação. Atualmente, o sistema tem somente duas linhas. E hoje os personagens também têm habilidades. Antes eles não tinham habilidades. Então, você só ficava mesmo com a questão das cartas, e todas as habilidades das cartas. Mas hoje, os personagens também têm. O jogo também tem um sistema de recompensas bem amplo, indo desde o ganho de barris que contém as cartas, material para a criação de cartas, e chaves para serem usados no modo de jornada, liberando recompensas e histórias. A arte é impecável, as cartas com animações referentes ao Lorde the Witcher. Jogo com constante atualização, sempre trazendo novas cartas, novos eventos. E se você é fã do jogo, seriado ou livros, relacionado ao mundo de Gerrit de Rivia, esse certamente é um jogo que você não pode perder. Disponível para Android, iOS e para computadores na Steam. O nosso quinto jogo dessa lista se chama Midgard. É um jogo da Rino Games. Esse jogo é muito interessante porque ele tem uma ambientação, um cenário futurista, na qual a tecnologia coexiste com deusas e outros seres místicos, espalhados pelo mundo. O cenário desse jogo, a história dele, me lembrou muito jogos como, por exemplo, Secret World ou Remnant from the Ashes. Nesse jogo, você terá acesso a diversas facções. Cada facção relacionada a um tema, cenário místico ou tecnológico, cada uma dessas facções representa uma divisão do jogo em forma de mana. Você pode, no caso, fazer uma mistura entre facções, ter mais de um tipo de carta, permitir durante o jogo. Mas ele vai seguir uma situação, uma mecânica, muito semelhante ao que eu já citei anteriormente em outro jogo, que é o cenário de energia e de mana, sendo duas coisas aí diferenciadas e necessárias para que você possa colocar cartas em jogo. Provavelmente, aqueles jogadores que já estão acostumados com o estilo de jogo como Magic the Gathering, não vão ter nenhum problema em se adaptar a esse cenário. O que eu achei interessante é, além do jogo seguir esse padrão de mana e energia, ele é um jogo onde você vai ter uma linha só de ataque. No caso, os seus monstros, eles só podem atacar o monstro que estiver logo na frente, o da direita e o da esquerda. Senão, ele já ataca diretamente o outro jogador. Então, essa questão, essa dinâmica, de onde você coloca a carta, permite que realmente seja aí feita, que sejam desenvolvidas estratégias para que você tenha o máximo de aproveitamento conforme você vai planejando e vai se organizando para colocar as cartas em jogo. O jogo também possui o modo história. Na verdade, você vai iniciar o jogo pelo modo história. Lá nesse modo história, você vai coletar as primeiras cartas. A tática que eu dou para vocês é sigam o tutorial até o final para que vocês consigam mais cartas e com isso ganhem mais recompensas. O jogo ainda está se desenvolvendo, novas histórias vão surgir conforme indica o próprio jogo. Você pode acompanhar outros jogos. É um jogo extremamente completo. Gostei muito mesmo da temática do jogo. Me chamou muito a atenção. E eu indico para vocês se vocês gostam de temáticas relacionadas à questão tecnológica, um futuro misturado com a questão de magias, deuses, criaturas místicas e, obviamente, o jogo de carta. Atualmente, ele está disponível para Android, iOS ou pode ser também jogado no computador, na Steam. Galera, se eu for falar a respeito dos 10 jogos em um único vídeo só, vai ficar muito longo. O que eu vou fazer? Eu vou quebrar em duas partes e eu vou fazer um vídeo com a parte 2 com os outros 5 jogos. Já vou dar uma adiantada para vocês. No segundo vídeo, nós vamos falar de Chaos Academy, Realm of Alters, Legends of Runeterra, Atenion e Shadowverse. Então, galera, não deixem de ver o próximo vídeo com a parte 2 com esses 5 jogos, mas não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar os sininhos de notificações para novos vídeos. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem atentos. bom jogo, boa diversão e até uma próxima.